A princesa Renée já tá planejando muita coisa desde o início de Overlord, desde a primeira aparição dela, tiveram momentos até que pouca gente percebeu que ela tava em contato com o Nazarick, cara. E agora, nessa nova temporada, ela vai ter um encontro direto com a Albedo, coisa que pro reino Restese, é, seria entre aspas interessante, né, era meio que pra poder abrir relações aí mais formais com o reino feiticeiro. E lá, foi quando as duas se conheceram de fato. Então a pergunta aqui é, o que que acontece se duas doidas de pedra, quando a gente tá falando de ser obcecada pelos seus amores aí, né, o Clive e o Ice, se juntam numa reunião? Ainda mais sabendo de tudo que a gente sabe em relação a Renée ali pro lado de Nazarick aí. Rapaz, Titio Maruyama respondeu isso aí pra gente, além de colocar algumas outras teorias e os fatores interessantes aí no meio, cara, que a gente vai ver agora. Vamos lá! Olá, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, existe uma coisa aqui que vai chocar todos vocês. Eu mesmo fiquei chocado quando vi. Eu realmente achava que a princesa Renée era meio doida, né? Mas agora o negócio até piorou, de fato. Sei que alguns de vocês vão ter ódio dela depois disso. E não, não é porque ela não deixa o like aqui no vídeo. Ela deixa! Dessa vez, por incrível que pareça, ela deixa o like aí, mano, pra ajudar a Nazarick. Afinal, assim como você, manda a bala e capricha nesse likezão pra ajudar o canal a crescer ainda mais, todos nós somos seres supremos aqui, né, cara? Então, mano, manda essa bala no like aí, ajuda a gente, cara. E vem comigo que eu vou te contar, então, o que a Renée fez agora. Depois da anexação de Errantel com o seu território circundante, Albedo veio treinando alguns servos mortos-vivos com os Litz-Anciões criados pelo Ainz, justamente pra poder atuar como administradores dos servidores públicos pro reino de Feiticeiro. Mostrando-se que Albedo e Demiurgo discutiam maneiras de meio que redigir e empurrar novas leis cuidadosamente pra nação, sem incitar descontentamento generalizado, né? Porque também se eles jogassem a torto e a direita, os caras iam ficar boladão. E o Demiurgo, considerando simplesmente o fato de manter o primeiro decreto da lei do reino de Feiticeiro antes de pressioná-lo pra mudar tudo à força. Então, Albedo concorda com Demiurgo que tinha uma necessidade de dar um Ainz, o poder absoluto, tanto quanto ele podia decretar. Pra isso, Demiurgo já tinha se encontrado com a Renée. E uma festinha do chá aí, na qual eles conversaram um pouquinho sobre como a Renée poderia ajudar na anexação do reino de Reistice com o reino de Feiticeiro, e não de uma forma amigável. Mas só um encontro não bastava. Albedo também teria que averiguar como é que as coisas iam depois da formação direto do reino do Ainz. Por outro lado, ela também estava na sua opinião aí, o seu feedback com o Ainz sobre várias sugestões de propostas dos habitantes de Nazarick mesmo. Como, por exemplo, a Yuri Alpha, que falou sobre a criação de um orfanato pra ajudar melhor o reino de Feiticeiro antes de implementar cada outra mudança. Isso porque, ao mesmo tempo que Albedo seguia a ordem do Ainz de limitar as tecnologias de Nazarick apenas pra um punhado de pessoas aí, em que elas poderiam confiar de fato e não espalhar essa invocação livre de todo mundo, né, sobre o que passava dentro do reino de Feiticeiro, ou pra alguém que seja de fora do reino de Feiticeiro, isso era porque o objetivo do Ainz de criar esse orfanato era que ele simplesmente impedisse que informações sobre a tumba de Nazarick vazasse pro reino de Feiticeiro, ou então além das suas fronteiras. Mas ainda, o objetivo de estabelecer esse orfanato também era iniciar a educação em todo o país por meio de uma lavagem cerebral nas crianças. Muito deles incluiu necessidade de Nazarick de doutrinar as crianças que vivem no reino de Feiticeiros, especialmente as órfãos que perderam os pais, né. Isso porque ele queria que essas crianças mais novas, que seriam a próxima geração, seguissem as regras e os regulamentos do reino Feiticeiro. No entanto, o reino Feiticeiro ainda tava meio que indexando de dividir, né, as crianças que são mais próximas de Nazarick e as mais distantes. As mais próximas que eram mais confiáveis iriam aprender outros tipos de ensinos, né. Em outras palavras pra vocês, seria um grupo selecionado de pessoas, sendo escolhido pra receber um nível mais alto de educação do que o normal, desde que fossem considerados confiáveis o suficiente pra Nazarick aceitar eles como soldados. Wise, então, confiou a fundação e a administração desse tal orfanato ao líder das Pleiades, Yuri Alpha. Ele planejava organizar esse orfanato lá na cidade de Errantel, que já tinha sido dominada. E foi decidido entre Wise e Albedo que eles pretenderiam fazer o reino dos Feiticeiros usar as viúvas na equipe do orfanato. As viúvas que a gente tá falando são aquelas mulheres que perderam seus maridos no massacre de Cartes Plains, e isso servia como uma espécie de ajuda financeira pra aquelas mulheres que estavam lutando abaixo da linha da pobreza. E de acordo com o Albedo, isso ajudaria também a melhora na opinião popular do Rei Bruxo, porque ele seria mais bem visto pela sociedade, já que ele tá ajudando pessoas que são necessitadas. Pra conseguir isso, o Ainz ordenou que a Albedo liberasse a Pestônia, e que é a personagem que a gente viu, tipo, uma vez no anime, uma única vez e nunca mais apareceu, e também a Nigredo, que era a irmã da Albedo, né? A Albedo foi lá e liberou elas do seu confinamento. Também fez com que elas simplesmente fizessem alguns trabalhos de administrar o orfanato. Isso porque as duas tinham forte atração por causa das crianças, tá ligado? E estariam dispostas a educar essas crianças aí. Além disso, ela informa pra Aure e a Maré que o Reino Feiticeiro tava com poucos recursos, e explica por que que isso acontece também. A Albedo, então, é permitida pelo Ainz pra organizar uma visita política, pra enviar o Reino Feiticeiro pra capital do reino de Restise, pra trocar uma ideia ali. Ela planejava realizar algumas negociações com o rei Ramposa III. Mas, antes de deixar o Reino Feiticeiro pra ir pra Restise, a Albedo entregou o controle de Nazarek e Errantel, né? Direto ao ator de Pandora. Pelo menos por enquanto que ela tava fora. Era o mais qualificado em si, né? Como a peneira de formas não assumiria o papel de Momon durante esse período de tempo existente, ela planejava que o grupo de aventureiros Darkness aceitasse o pedido e fosse enviado pro exterior pra reconhecimento. Saindo do pátio de residência, então, do Ainz, ela parte pra Restise em uma carruagem usando os 20 Cavaleiros da Morte convocados pelo seu mestre. O objetivo da visita da Albedo à capital real é abrir algumas relações formais com Restise. E ao chegar lá, ela e o Príncipe Zanaki se cumprimentaram respeitosamente com uma introdução aos seus nomes, respectivamente, e às suas posições. Albedo era escoltada pelo Príncipe Zanaki até o Castelo de Rolente, que foi palco de uma das ações sinistras aí mais pra frente na história. Antes da negociação diplomática entre as duas nações começar, ela se acomodou nas suítes do palácio pra poder passar a noite. Só que em paralelo a isso, galera, em algum momento a Renner pediu pro irmão Zanaki pra ajudar ela a permitir uma construção de um orfanato também, assim como o Ainz fez em Ergantel, que foi recebido com aprovação por ela, porque depois de ouvir a ela sobre por que seria necessário pro reino esse orfanato, foi aceito, logicamente. E segundo a própria Renner, ela recebia essa ideia de construir o orfanato do Brian Ungels, né? Depois de algum tempo passado, né, de construir o orfanato já, a Renner sempre brincava com um grupo de crianças órfãs. E antes de deixar o orfanato em um belo dia desses aí, pra voltar pro Castelo de Rolente, ela prometeu aos órfãos que voltaria pra lá pra brincar um pouco mais com eles e também cozinhar uma comida junto com eles da próxima vez que ela voltasse. Bom, esse cozinhar aí é o que vai te surpreender. E não, a gente não tá falando dela cozinhar as crianças, não. Ela não é bruxa assim, não, cara. Bom, pelo menos até o momento, né? Depois disso, então, ela saiu com os guarda-costas, Kleinbe e ao lado Eveline e Tina, como escoltas contratadas na capital real. Ela também discutiu com a Eveline as motivações pra construir esse orfanato. Ela expressou pra gente como que as crianças no seu orfanato eram um tesouro pra ela, sentindo que o seu dever era a responsabilidade de cuidar de cada uma das crianças que estavam lá, porque elas não tinham paz devido a alguns acontecimentos recentes, as de viravoltas em torno do massacre de Kartsplenka. A Renner explica que quando ela construiu esse orfanato aonde ela mesma possa cuidar desses órfãos, isso pode ajudar ela a garantir que cada um deles recebam uma educação adequada e não sigam o caminho errado. Tá ajudando também o Brian a procurar sucessores dignos pra treinar a esgrima pra que eles possam continuar depois do Gazep, seguindo o seu caminho. Mas a razão ainda pela qual a Renner fez o orfanato é também manter a ordem pública, evitando que as crianças vivam uma vida do crime e acabam cometendo coisas ruins. Além disso, ela esperava explorar e recrutar os indivíduos em potencial detentores de talento pra ajudar a recuperar as forças perdidas do Keino. Ao mesmo tempo, ela afirma que o próprio orfanato criaria uma força de trabalho que permitiria que as mulheres que perderam os seus maridos na guerra tivessem um local de trabalho e que exigissem os seus serviços também. E aí? Grande coincidência ou não? Meio parecido aí com o orfanato que o Ice criou, né? Bom, os dois iriam agregar o mesmo grupo de pessoas ali, as viúvas, né? Que perderam os maridos no Massacre de Cartes Plane e tal. É, vai ligando esses pontos aí, galera. Vai ligando esses pontos aí. A Renner, então, declarou a sua intenção pra Evelyn e Tina, que ela tava procurando pessoas em potencial como elas duas, pra ajudar a identificar alguns talentos nas crianças. Em vez disso, ela só recebeu conselhos dos dois, que estabeleceriam um sistema de identificação universal e colocasse cada uma das crianças à prova pra várias maneiras diferentes, como meio de determinar o seu talento de fato. Porque cada um poderia ter um talento diferente. E pouco tempo depois, a Renner se juntou com o restante da família real pra saudar Albedo, o emissário do reino feiticeiro. E quando ela apareceu no castelo de Rolente pra iniciar as relações formais, a partir daí, Albedo e o Zanak percorreram o teatro pra poder assistir aos bailes e realizar o jantar da família real à noite. Onde todos os nobres do reino seriam convidados pra estar ali presentes. E lá, a Albedo conheceu o rei Camposa III e a princesa Fener também. Isso antes dela ser cumprimentada por um nobre menor, chamado Philip, que por um acaso a gente já viu o destino desse cara aqui também. Maluco sacana, cara. Maluco sacana. Até porque a Albedo convidou o Philip pra ir ao baile com ele nesse dia aí, deixando o nobre pra acompanhar no caminho até lá. E depois de conversar com os outros nobres, a Albedo deixou de lado o Philip, né? Largou o cara e foi escoltada pela associada em uma das oito dedos. Ao sair do salão do baile, ela desabafou a sua frustração sobre o nobre Philip, porque ela não gostava desse cara, não, mano. Não tem nem como gostar. Eu acho que a gente também não vai gostar dessa nova temporada, não. Tu vai ver só. E como ele tocou de uma forma inadequadamente em lugares que não deveriam ser tocados nela, que eram reservados pro Ainz... É... Depois deles serem guiados pra uma sala especificamente gerenciada pela oito dedos, ela ordenou, então, a cada um dos submissos executivos que iniciassem um transporte dos recursos pro reino feiticeiro. O tempo todo, ela tava explicando de como eles deveriam fazer isso, incluindo a preparação pra criação do Casus Belli, isso pra justificar sua invasão planejada contra o reino do Estize no futuro. Ao longo do caminho, eles lembraram de procurar um poderoso item de controle mental e registrar sobre esse item aí regularmente as descobertas sobre ele em pergaminhos, antes de enviá-los, né, pra Albedo direto. Mais tarde, depois de estabelecer as bases pros seus objetivos pessoais, ela encontrou com a princesa Renner em particular. Renner recebeu um presente do Ainz que foi dado pela Albedo, né, como recompensa pelas suas contribuições à causa de Nazarick, juntamente com outro item que ela recebeu direto da Albedo também. A Renner, então, informa pra Albedo que os outros preparativos pra abrir a caixa de mudança racial contendo sementes caídas dada a ela como recompensa, já estão em andamento e devem ser concluídas antes do Reino Feiticeiro invadir o Reino Restiz. Mas tá, que preparação são essas aí? Bom, a gente já falou aqui no vídeo, mas você provavelmente não se ligou e eu já vou te explicar. Enquanto isso, elas continuaram conversando aí, a Renner e o Albedo continuaram com a sua discussão sobre como proceder com todo o Reino Restiz pra cair sobre o domínio do Reino Feiticeiro e também terminaram a reunião com uma conversa de garotas aí sobre seus entes queridos, né, o Ainz e o Klein. Mas agora, respondendo a pergunta pra vocês aqui sobre a Renner, né, o que que ela fez que você não percebeu? Lembra que a gente falou sobre a princesa Renner construir um orfanato pra proteger os órfãos que não tinham mais pais pra poder cuidar deles e falou que eles eram bens preciosos pra ela e tal? Pois é, galera, a razão real não era isso. Os preparativos pra mudança de raça estavam dentro do orfanato, eram as crianças. O fato aqui é que antes de deixar o orfanato e voltar pro Castelo de Rolente, a Renner fez questão de cozinhar alimentos pra eles. Lembra que eu falei também? Ou seja, considerando que as rações de comida estavam diminuindo dia após dia durante a guerra do Reino Ristise com o Reino Feiticeiro, ela pegou um pouco de comida do Castelo de Rolente e trouxe pro orfanato pra que ela pudesse cozinhar pra eles. O orfanato não tinha muita comida. Além disso, o preço dos alimentos subiu pra caramba, aumentou devido ao agravamento da situação na capital, de modo que o orfanato não conseguia mais sustentar suas próprias operações, entendeu? E não tinha dinheiro pra bancar nada. Então o orfanato não teve escolha a não ser diminuir o número de refeições do dia, também diminuir a quantidade de comida que cada criança recebia, cara. Por refeição, né? E pra evitar que as crianças brigassem pela comida ou que os funcionários ficassem sem a comida de fato, ela até preparou acompanhamentos pra acompanhar a entrada e tal. Só que aconteceu que no final da batalha o Ainz dominou o Ristise. E o que aconteceu no orfanato depois dessa queda do reino, de fato, é totalmente desconhecido. Embora o prédio provavelmente tenha sido esmagado quando a maré nivelou a capital real aí, o Kleinb tinha notado que a Renner tinha um cheiro cinza, digamos assim, sobre ela depois dela ter feito essa comida pra todos os órfãos. E junto com o seu aparente aumento de habilidades físicas depois, implicava que ela envenenou cada uma das crianças. Que era de fato o requisito que ela precisava pra completar a mudança racial pra se tornar um ump, que é um demônio de baixo escalão. A gente comentou isso lá no início, que o item que ela tinha precisava simplesmente completar algumas tarefas pra poder ser usado. E a dela, pelo visto, foi conseguir algumas almas aí, ou então fazer alguns sacrifícios, sacou? Ela teve que levar as crianças como sacrifícios pra simplesmente conseguir fazer sua mudança racial. Chegou num nível de doideira que me surpreendeu, cara. Com certeza você deve estar aí surpreso com isso também. E mais tarde então, a Albedo ainda informou o Demiurge sobre o Império Baharut querendo se tornar um estado vassalo sobre o Reino Feiticeiro, o que, sob a ordem do Ainz, começaria a trabalhar junto com o Demiurge e o Albedo pra poder elaborar o plano aonde eles têm que decidir como lidar com essa vassalagem do Império. A Rhenia continuou ajudando seu irmão Zanaki a enfrentar alguns problemas que o Henry Stise tava passando, como a diminuição de mão de obra e a escassez de alimentos. Ela ofereceu vários insights maneiros, úteis, que poderiam ajudar o seu irmão a resolver esses problemas, como, por exemplo, sugerir o uso dos druidas pra poder criar um nível diferente ou então usar os grãos comprados do Reino Feiticeiro pelos comerciantes. Por outro lado, ela também discutiu alguns assuntos com ele sobre o que que tava acontecendo fora da nação ultimamente. Por exemplo, isso incluía o estado atual de como eram as relações diplomáticas entre o Reino dos Feiticeiros com o Reino Sagrado, com o Império Baharuti e com o Reino dos Anões em várias áreas distintas, como no caso o comércio. E era muito grande agora. E ao mesmo tempo, eles também expressaram a sua preocupação sobre as negociações de aliança se estavam sendo bem-sucedidas ou não com o estado de conselho de Yarklin. Porque depois dos verdadeiros movimentos do Reino dos Feiticeiros, as coisas finalmente entraram em plano. Finalmente foram reveladas algumas informações à capital real. O príncipe herdeiro Zanark lançou um golpe de estado contra o rei Camposa, seu próprio pai. Principalmente devido à insistência contínua do reino na diplomacia de difundir a guerra entre o reino Restese e o reino Feiticeiro. Isso apesar da óbvia postura de hostilidade do reino Feiticeiro e das inúmeras atrocidades que ele mesmo já tinha causado, já tinha infligido ao reino Restese. Fazendo com que o príncipe herdeiro e todos os outros ministros do alto escalão, que eram funcionários da corte, considerassem Ramposa não mais adequado para o seu governo nesse momento de crise. Depois de destronar com sucesso e silenciosamente o ex-rei e se tornar o poder maior regente, o Zanark ordenou que os seus aliados que suprimam todas as informações sobre o golpe para poder evitar o pânico em massa para a nação que já estava aterrorizada com os ataques não ficar desesperada mais ainda. Então o que aconteceu daqui para frente é apenas história, cara. O reino Feiticeiro atacou Restese e a gente já contou com tudo aqui. Mas o mais impactante foi o fato da Renner ter encontrado com a Abedo para usar um item que teve que causar a morte de algumas crianças. Isso foi complicado, mas aconteceu. E se você agora curtiu essa história, gosta, quer mais histórias de Overlord, quer saber bem mais, comenta aí embaixo, cara. Eu preciso dos seus comentários aqui, você não tem noção, ajuda demais a gente a trazer o conteúdo certeiro para vocês, saber o que você está afim de ver aqui, porque a sua voz é a voz que manda, sempre deixando nos comentários mais sugestões para a gente trazer junto aqui no canal para todo mundo curtir. Não esquece de se inscrever aqui e ativar o sininho também, porque o vídeo que você pediu pode ser o próximo que vai vir. E aí você já vai receber a notificação direto para poder vir correndo aqui e assistir e garantir mais conhecimento de Overlord, mais conhecimento dos animes no geral, mais um pedacinho daquele mundo otaku dentro de você. Obrigado demais, galera, tamo junto sempre e eu te espero lá na próxima. Beijão, até mais. Valeu!